Eu tô mostrando pra vocês como vocês vão fazer pra acessar o novo sistema do SNA. No Google, eu jogo SNA adoção, vou no segundo link do portal CNJ. Vou descer um pouquinho e aqui nesse link vai abrir o site novo do qual eu tenho que entrar. Ah, mas como que eu vou fazer pra entrar? Agora, pessoal, a gente tem que entrar com o nosso acesso aqui do gov.com. Ô, .com não, desculpa. Gov.br. Clicou nele? Eu já tenho aqui, ó, vocês estão vendo? Vou entrar. E aqui vai um código pro meu celular, tá? É pro meu aplicativo do gov. Então, eu vou abrir o meu gov.br e eu já estou vendo aqui um código que eu vou colocar. Dou ok. E pronto. Aqui eu consigo acessar as minhas habilitações, tá? No caso, a minha habilitação atual. Se eu tiver tido alguma outra habilitação, provavelmente vai mostrar aqui. E aí vai carregar um pouquinho. Pessoal, e aí vai aparecer essa página, tá? E aqui tem todas as informações. Eu só cobri os nomes aqui. E aparece todas as informações. Embaixo tem o botão pra quem vai pra busca ativa. E é isso. E aí vai aparecer. E aí vai aparecer. E aí vai aparecer.